Vamos falar de coisa boa, são 7 horas 2 minutos, hoje acontece a benção dos pães na igreja do Santo Antônio, na colina aqui do bairro Santo Antônio. Muitos devotos aproveitam o dia de hoje exatamente para agradecer as bençãos alcançadas e também para pedir um bom casamento. Será que dá certo? A repórter Jéssica Cruz está lá e vai trazer agora as informações. Já pegou seu saquinho de pão, né minha filha? Tem que garantir alguma coisa, porque ficar a ver navios, como a gente costuma dizer, não dá, né? Bom dia, Jéssica! Pois é, estou garantindo aqui o pão para o pessoal aí da TV, esse pão aqui que vai ser abençoado daqui a pouquinho. Mas olha quem está aqui perto de mim, é a imagem do Santo Antônio. Hoje, durante todo o dia, o santo vai ser celebrado ainda mais do que já é. E desde cedinho que esses fiéis aqui, debaixo de chuva mesmo, vieram aqui, estão aqui na colina do Santo Antônio. Mais cedo, às 5 da manhã, teve a alvorada, a missa começou às 6 da manhã, já está finalizando, o pessoal está recebendo a óssea. Mas daqui a pouquinho, tem um momento mais esperado, que é a bênção dos pãezinhos. Já teve pedido de oração, já teve a palavra do Frei para os fiéis. E o que chama a atenção é essa tradição, né? Porque segundo os católicos, após esse pão ser abençoado, ele é guardado na farinha ou no arroz. E aí sim, tem prosperidade dentro de casa. E o pão, ele não se destrói, não. Ele fica assim, intacto por muito tempo. Isso chama muito a atenção, porque remete a todo estilo de vida do Santo Antônio, que nasceu lá em Lisboa. Ele tinha um carinho especial com os pobres, alimentava os doentes com pães, tirava o pão até de dentro da casa onde ele vivia, para dar aos pobres, para dar aos doentes. E os doentes ficavam curados também. Mas outra tradição que os católicos lembram é essa, né? Do amor dos namorados. Ele que é conhecido por ser o santo casamenteiro. Então, olha, eu vou mostrar aqui mais um pouquinho os fiéis, que nesse momento estão em adoração, têm um louvor muito bonito. E por conta dessa quantidade de gente, essa missa, essa celebração, ela é feita aqui do lado de fora. Em um palco onde nós estamos, é onde foi feita a celebração hoje cedo e deve permanecer pelo restante do dia aqui. Porque além dessa missa de agora, de manhã, tem uma outra, às 9 horas, que é a celebração eucarística com as crianças. Depois, às 12 horas, tem a celebração eucarística também. E às 12 horas, também tem a missa da graça. E isso segue também até a noite, às 18, 19 horas, os fiéis vão estar aqui. E eu provavelmente volto daqui a pouquinho com o freio, para dar mais explicações com relação a esse dia. O dia 13, dia do Santo Antônio. A gente tem até um VTzinho que a gente vai mostrar aqui agora, sobre o dia de ontem. Pode rodar. A noite foi de fé e devoção na colina do Santo Antônio. Em mais um dia de trezena, centenas de católicos se reuniram para agradecer as bênçãos alcançadas e celebrar o penúltimo dia de missa campal. Eu estou aqui porque sempre eu venho. Eu tive um parto muito complicado. E meu filho também demorou a nascer. Aí eu fiz essa promessa, pedi a Santo Antônio, se tudo ocorresse bem, e ele nascesse saudável, e eu estivesse tudo bem no meu parto, eu iria pagar essa promessa. E paguei de um ano até os 18 anos. Aí quando ele completou 18 anos, ele não veio, mas eu sempre venho. O dia foi dedicado especialmente aos casais e às famílias. Muitos preferiram passar o dia dos namorados na colina. Foi uma opção de nós dois. Nós somos católicos, praticantes da igreja. Então a gente preferiu primeiro pedir a bênção para o nosso relacionamento, para depois ir comemorar no lugar mais tarde. Nós somos católicos, praticantes, e esse é o melhor lugar para a gente agradecer primeiramente a Deus por estarmos aqui nesse dia dos namorados. É confortável estar aqui, tipo, poderia estar numa festa, mas a gente preferiu estar aqui na igreja em agradecimento, e também acompanhando a novena que a gente vem acompanhando desde o início. Só agradecer por estar com saúde, empregado e vivendo ao lado da pessoa que ama. A missa foi presidida pelo arcebispo Dom João Costa, com a participação do Frei Francisco Soares. Com certeza, se diz que a fé move montanhas, então a fé do nosso povo em Deus e sua devoção a Santo Antônio faz com que as pessoas perseverem, perseverem neste caminho, acreditando e sonhando que tudo pode ser diferente, tudo pode ser melhor. E que todas as dificuldades, elas podem ser superadas a partir do momento em que nós nutrimos a esperança naquele que é a razão da nossa vida, aquele que é a razão da nossa fé. Embaixo de cada guarda-chuva tem uma média de duas a três pessoas, ou seja, a chuva não impediu os fiéis de comparecerem ao 12º dia de Trezena. Nessa quinta-feira serão realizadas cinco missas, começando às 6 da manhã e terminando às 6 da noite, e depois uma procissão. Durante todos os dias de Trezena, o movimento em um dos maiores pontos turísticos da cidade aumenta, e o fluxo de pessoas traz renda extra para comerciantes. Dona Helena é devota de Santo Antônio e aproveita para vender mais nessa época. É bom, é um dinheiro extra que a gente recebe, que a gente ganha. E Santo Antônio é um santo casamenteiro, é meu Deus, sou devota dele. Eu não tenho nem palavra para dizer, eu amo Jesus, eu amo todos os santos. Pois é, Diego, coisa boa, né? Agradecer, e esses fiéis têm a agradecer ao Santo Antônio, que muitos conseguiram, alcançaram graças, né? Através dos pedidos feitos ao santo, inclusive pedidos no relacionamento, para conservar o relacionamento, para dar o namorado, o marido. Muita gente conseguiu, e a gente vai mostrar isso no decorrer do dia. É com você? Valeu, Jéssica Cruz, vamos acompanhar aí esta celebração ainda, ao vivo, direto, Santo Antônio. Aquilo Pércio, que trabalha lá na Câmara Municipal de Aracaju, e aí várias pessoas aproveitando essa missa campal desde cedo. A gente ouviu aqui na TV Atalaia a Alvorada de Fogos. É uma cerimônia religiosa muito bonita, que atrai milhares de fiéis, fiéis esses que podem ser ouvidos agora, né, Jéssica? Conversa aí com a comunidade, porque assim, tem muita gente que vai para agradecer, tem muita gente que vai para pedir, mas aqui a gente leva esse sentimento exatamente de fé, de devoção. A fé deve ser praticada sempre, independente da religião, o bom é ter Deus no coração. O que é que as pessoas vieram e agradecer ou pedir, hein, Jéssica? Oi, Jéssica, a gente vai descobrir agora, vamos conversar aqui com o pessoal. Posso conversar com a senhora um pouco? A senhora tem alguma bênção específica a agradecer a Santo Antônio? Não, a todos os santos. Eu amo todos os santos. É importante esse sacrifício de estar cedinho aqui também, debaixo de chuva, muita gente, para estar nesse momento, celebrando esse dia. Vamos aqui procurar mais gente? Olha, deixa eu só conversar com mais uma pessoa aqui, para falar sobre esse dia, o dia de Santo Antônio. Bom dia. Depois das três horas da tarde, se tem alguma bênção específica para agradecer a Santo Antônio? Veio com a família? Veio com a minha mãe, as duas agradecendo. Olha, Diego, é com você, daqui a pouquinho eu trago mais detalhes. Tá bom, Jéssica, obrigado aí pelas informações ao vivo, direto da colina de Santo Antônio. Mostra aí a igreja baiana, por gentileza, que é uma igreja bonita, que fica no alto, né, da colina aqui do bairro Santo Antônio. Ela é vista de alguns pontos de Aracaju, quando a gente vai subindo a ladeira de Santo Antônio, a gente já enxerga aí essa igreja, que é um dos pontos turísticos também de Aracaju. Muitos ônibus, né, chegam aí para visitar esse ponto da cidade, esse ponto turístico, que além de ser um ponto de fé e devoção, onde atrai aí milhares de fés de Santo Antônio, hoje finalizando a trezena com a tradição aí dos pãezinhos abençoados para trazer aí mais bênçãos às famílias católicas. Então, daqui a pouquinho, a Jéssica traz a informação ao vivo, que mesmo com esse tempo assim nublado, chuvoso de vez em quando, as famílias que têm devoção às famílias católicas permanecem aí escutando a palavra e se abençoando nessa festa de Santo Antônio, que também é padroeiro lá do município de Itabaiana e tem comemoração festiva a partir das quatro horas da tarde de hoje, com uma mega procissão lá no município de Itabaiana e, claro, aqui também em Aracaju, onde ocorre esta celebração religiosa desde cedo e ao longo do dia. Muitas comemorações aos devotos, aos fiéis, comemorações essas promovidas pela Igreja Católica, pela paróquia aí de Santo Antônio, aqui na capital. Você está vendo aí mais uma etapa desta celebração religiosa, da missa campal, onde o padre está fazendo o parco, está fazendo aí os procedimentos da liturgia católica, do momento onde há aí o pedido de bênçãos. Daqui a pouquinho tem a questão dos pãezinhos para abençoar, para trazer aí para aqueles que acreditam, para os católicos, a renovação, a prosperidade e também o agradecimento ao Santo Antônio. Vem para o lado de cá, eu tenho um...